Bom, agora estamos aqui na aula da Glau, nós estamos treinando uma coisa muito importante que é a rotatória, né Glau? A gente já fez o que? Umas quatro vezes a rotatória? É aqui no balão do laranja. Então, eu estava explicando para a Glau o seguinte, se você for treinar a rotatória para entrar na primeira ou na segunda saída da rotatória, nas primeiras saídas, você fica do lado direito. Se você for fazer toda a rotatória e voltar como a gente tinha, como nós vamos fazer agora, você fica na faixa de dentro, beleza? Então, eu vou passar aqui para quem for assistir o vídeo, para você passo a passo que você vai fazer, tá bom? Vamos lá, quando der você vai. Isso, faça convicta, tá? Isso, muito bem. Lembrando aqui, vamos lá, não olha, não fica olhando para quem está vindo da rotatória, entrando na rotatória, tá? Não olha para as saídas, olha para onde você quer ir, beleza? Aí, tá vendo? Não fica olhando no carro prata, olha para onde você quer ir, tá? Sua visão periférica vai fazer você, liga a seta para a direita, olha nesse retrovisor, ó, e vai imbicando aqui. Aí, tá entrando. Aí, muito bem. Você viu que o carro, as duas últimas saídas, o carro que está ali, ele não entra? Por que ele não entra? Ele não podia entrar do lado direito? Podia. Ele não entra porque você já está dando seta para sair, entendeu? Essa era a sua preocupação, ele entrar e vim, tinha que passar pela direita, né? Mas ele não entra, beleza? Fala comigo, me abandona, tá? Do lado direito aqui. Vamos lá ver um pouquinho de estacionar lá na academia que você tinha me proposto? Para você ficar um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. A gente estacionou uma vez hoje, a hora de pôr, você achou legal a técnica? Achei. Se você viu que você, são duas manobrinhas, todo o volante para a direita, ré, encosta traseira para o próximo da guia. Todo o volante para a esquerda, continua de ré, encosta frente próximo da guia. Depois dá uma volta e meia e faz o movimento para frente e para trás. Legal, Gal? Tá feliz, Gal? Tá bom de rotatória? Ótimo. Dá um joinha aqui então, parabéns, viu? Ótimo, ó, aqui ó, uhul, ué. Uhul, que ficou tanto. Nossa, tem essa lombar. Tem essa lombar, é muito alta. É isso. Então, agora a gente vai passar para aquele lugarzinho que eu te falei. Sim, vamos subir? A gente vai subir o morro aí? Quer fazer prova de morro? Piada, né? O carro da Glau é automático aqui. Ele vem. Ô, Glau, pensa para o lado positivo. Você não deixou o carro morrer nenhuma vez na aula. Não deixou o carro morrer nenhuma vez. Aí você vai falar, ah, lógico, o carro é automático. Ele tá aqui, eu tenho mesmo essa entrada. Vamos lá então, vamos fazer essa entrada. Vamos avaliar ela aqui, tá? Você vai ter que entrar à esquerda. Então dá seta para a esquerda e se posiciona do lado esquerdo. Lá? É desse lado aí, muito bem. Ó, vamos tentar uma coisa aqui, ó. Peça bem atenção que eu vou te falar. Olha aqui, claro. Tá vendo as faixas, as linhas do chão que são brancas? Quando a sinalização horizontal aqui no chão é branca, significa sentido único para você. Só vai. Quando tem uma linha amarela, quando a sinalização é amarela, tá vendo lá na frente, ó? Quando a sinalização é amarela, significa duplo sentido. Então que nem aqui, você ficou meio assim porque você achou que uma mão ia e uma voltava aqui, não é? Mais ou menos. Não, eu fiquei com medo do carro que tava aqui, ó. Entendi. Então, só para você entender, quando você entra numa via e essa sinalização no chão for total branca, significa sentido único. Quando tiver uma sinalização amarela, qualquer sinalização amarela no chão, ela vai te indicar duplo sentido. Tá bom? Beleza? Vamos lá? Setinha para a esquerda. E let's go! no seu tempo, tá bom. Legenda Adriana Zanotto